Começando mais um, mais um não, primeiro plantão, plantão treta-cídio. É porque a treta não espera, as tretas, né, atropelam. É verdade, depois de muito fanficar e pensar, olha aí o que que deu, não é que a gente tava certo, e não é que a gente tava certo, gente, mas olha, antes de vocês começarem, inscreva-se, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Tretas, inscreva-se aqui no canal também, siga a gente lá no Instagram, arroba de Tretas Show, se você estiver assistindo pelo Sincericídio Literário, se inscreva aqui também, né, curta também esse vídeo, e o Sincericídio tem um Instagram só pra ele ou não? Não, tem o nosso. Ah, tá. Então tá aqui na descrição, né, o de vocês. Tá, tá. Ah, então é isso, então vambora. A gente falou, a gente fez uma live, ah, o quê? Um mês atrás, eu acho, né? Não, eu acho que foi a primeira que a gente fez, né, Jun? Foi a primeira colada, deixa eu ver quanto foi. Eu acho que foi. Não foi 14 de outubro que a gente fez? Não, acho que foi antes até, eu acho que 14 de outubro foi aquela que a gente fez. 14 de outubro, é, já foi o nosso primeiro programa, mas essa live que a gente falou do que eles poderiam estar fazendo parte de um, tentando fazer parte de um culto, foi a nossa primeira colaboração. Que a gente começou no Tretas e a gente foi a segunda parte no Sincericídio. Sim, exato. E pra quem não se lembra, a gente falou que a Oprah tava montando aquela livraria, né, que na verdade, tecnicamente, né, não é bem da Oprah, da amiga dela lá, e a Oprah é meio que uma sócia lá, e tudo é muito esquisito, né, a livraria é esquisito, né, porque uma livraria física, em Montecito, os Estados Unidos, eu acho que é o lugar onde a Amazon mais é prática, né, é entrega assim. Foi, 20 de setembro. Olha aí. Não fazem nem dois meses, 20 de setembro, 20 de outubro, olha aí, 30 dias, 30 dias e a gente já tem update. É, a gente já veio trazer o balanço da livraria, né, que depois de um mês de funcionamento também, né, já dá pra saber pra onde que vai esse negócio. Então, é óbvio que aquilo ali não era só uma livraria, né, vai funcionar pra outras coisas. E aí, teve um blind item, né, que, quem que quer ler? Você vai ler aí, Moura? É, já peguei aqui. Moura é ótimo. É, o blind item é de hoje, dia 22. Exato. De outubro. Não, não. Não, já tem tempo. É de 22 de outubro, eu só vi hoje. Foi semana retrasada. Caraca, como eu dormi no ponto. Eu também não tinha visto, passei batido. Porque hoje, segunda-feira, os blind items têm revelação, eles dizem sobre o quem era. E aí, por isso que eu me liguei, então. Ó, ninguém vai à loja e a literada foi ofuscada pelo que é chamado de celebridade lista A. Que é Oprah. Parece ótimo por dentro, mas não tem clientes. Eles recebem tão poucos clientes que vão puxar um A-Stream pra lá e começar a vender comida, só pra tentar conseguir alguns clientes. Tanto para, tanto valeu a atração de celebridades. Mas, aquela inauguração com um monte de gente famosa... Nada. Exato. Mas, gente, quem vai em livraria, em Montecito? Em Montecito? Essa é a pergunta, porque eu tava pensando isso. A gente vive numa época em que mais de 50% compra online. Online, sim. E esse pessoal de lá, que nem todo mundo lê, a gente sabe que esse povo vai nessas inaugurações pra dizer que lê. Sim. Ou então pra encontrar o coleguinha que tá lançando um livro horroroso, mas é chique, tá lá pra dar apoio. Quem é que vai num local de gente com grana? Quem é que vai numa livraria que parece um antigo celeiro? Um celeiro. É. Então, na época, na nossa live, se você não viu, eu já te convido a assistir em duas partes, porque é tudo rá rá rá. A gente comentou que aquilo poderia ser uma sede para essa espécie de culto, de sociedade, de pessoas influentes que se ajudam entre si. E agora, a gente vendo esse blind, dizendo que não tem, que não vai ninguém. A gente fez um short na época, Greg, não sei se você conseguiu ver, que a gente colocou o Google Maps daquilo ali e a gente deu um 360. Não tem pouquíssimo estacionamento e é uma área que você faz tudo de carro. Sim. Então, na época, a gente já falou, ó, isso tá estranho. Isso aqui é treta, né? Então, se não vai ninguém, realmente pode ser que seja a sede ou seja a lavagem de... Né? Tô todo. Tô todo. Ah, pode ser também. E se eles vão vender comida? Que comida eles vão vender? Geleia? Ah! É, não sei. Boa pergunta. Talvez vão fazer um restaurante ali. Então, é assim, tem vários comentários, o povo dizendo, mas nunca ia dar certo, porque é um lugar muito grande. Sim. Que vende livros mais caros, chama overpriced, né? Com sobrepreço. Sim. É, e aí tá dizendo que ninguém vai mesmo, que aquilo ali era só pra fazer um trabalho de relações públicas, era só propaganda vazia. Mas, então, pra que abrir uma livraria com um investimento daquele, mesmo sendo lá, a gente sabe que o investimento é grande. Sim. É isso que eu tô me perguntando. É, é isso que eu tô me perguntando. Não sei se vai botar alguma coisa. Ah, é verdade, né? Se ainda vai colocar comida. É, pode ser um café também, né? Como fazer. Mas ainda... Mas o interessante é o seguinte. O sonho da mulher na livraria, não faz o menor sentido, o sonho dela ser uma livraria, e aí, do nada, agora vai virar um restaurante. É, essas grandes livrarias de grandes redes, que tem um café, que tem, né, essa coisa toda, também tem um local com várias poltronas pra você sentar e poder degustar o café com um livro. Sim. Ali não me pareceu que tinha muita poltrona pra sentar. Não tem. É, pareceu bem pequeno, né? A parte de baixo. Não tem. Exato, a parte de baixo. A parte de cima, a gente especulou que podia ser a... Ali, como é que é? A sala... Hall of Doom dessa legião do mal aí, que era a sala de reunião da... Da sociedade secreta, né? É. Eu acho, assim, muito curioso, sabe? Que isso já tenha vazado como um blind item, o negócio tem um mês. Em um mês, qualquer negócio ainda tá na fase de panfletar, de avisar, né, sobre nova direção, botar placa, botar... É, mas é que assim, eu acho assim, se a Oprah, que tem um clube do livro, não consegue vender livro numa livraria... Quem é que vai vender? É muito esquisito isso, gente. É muito esquisito. Esse lugar só pode ser nem uma... Um embuste. É. É. É, até porque aquelas reuniõezinhas que fizeram, né, ali, eu achei que iam seguir fazendo aquilo, né? É, tipo um social club ali pra ricos, né? Uhum. Não sei, pra famosa, assim, acho que nem isso, é, acho que nem isso também. É, sinceramente, não sei qual vai ser o... O fim desse negócio aí, porque a gente já... Essa semana, você viu um que falou da Kim Kardashian? Que a Meghan ia vender coisa com a Kim Kardashian, que não era um family friendly. Será que é uma vela de jubileia também, com cheiro de jubileia? Igual a Gwyneth Paltrow tem, não tem? É, a gente especulou que... Depois apareceu um Bark Jack dizendo que as Kardashians queriam o casal pra fazer propaganda daquelas lingeries de cor da pele que elas vendem. Ah, do Skims. Já teve gente comentando lá no nosso vídeo dizendo não, mas do Skims é uma marca maravilhosa. É. Não, mas é, não chega a ser... Eu nem sabia que existia. É, não, o Skims é uma... Porque, assim, é uma lingerie grande, não é igual a Victoria's Secret. É porque é uma segunda pele, né? Então, por exemplo, as cuecas são grandes, são todos boxers. As calcinhas também são aquelas que modelam. Exato, né? É. Exato, né? Então, chega a ser, né? Mas essa roupa... Mas essa roupa, Greg, é uma roupa family friendly. Não pode ser isso. Pois é, então, exato. Então, a gente pensou que é algum outro tipo de lingerie... Será? Ou é uma produção... Ou é uma produção audiovisual do tipo para adultos... Ou são brinquedos para adultos? Gente, mas será? Não, não, não é possível. Não é possível que eles iam fazer isso. As cardáxias, elas investem em vários segmentos, né? Elas não investem só nessa coisa de roupa. Não, elas têm um monte de coisa. Elas já tiveram até cartão de crédito. Pois é. Então, se elas fossem entrar no tipo de brinquedo para maiores... Tem que pegar um casal casado... Gente, mas eles iam aceitar isso. Que todo mundo acredite que é muito apaixonado pelo outro. Gente, que vergonhinha era isso. Demais, demais. Tá doido? Ah, eu acho que não. Eu não sei. Acho que não. Eu acho que vai ser alguma coisa mais... Igual da Gwyneth Paltrow. Vai ser vela de jubileia ou de jubileu. Alguma coisa assim. Mas isso... Bom, mas isso as cardáxias não têm ainda, né? Não tem. Seria um novo empreendimento. É, pode ser. Porque uma das irmãs, que é a Kourtney, ela tem um site que se chama Push. que ela quer transformar no que a Gwyneth Paltrow tem. Que é o Google, né? Só que o site dela, por enquanto, só revende. Eu acho que vende só algumas... Ela tem uns... Aquelas gominhas de cabelo, esses negócios, sabe? De proteína, de não sei o quê. Ela tem uma malinha disso aí. Mas não tem uma gama, assim, de produtos, né? Ela revende muita coisa no site. Eu já vi alguma coisa sobre essas gominhas. É meio que um embuste, mas eu não me lembro o que que é. Mas a Kourtney é aquela que é filha do OJ ou é a mais velha? Não. Não, é aquela cheia de filho. É isso. É a que tem um monte de filho. É a mais velha, então. Aquela baixinha. Isso, é. Tá. É aquela que tá com o cara todo tatuado na cabeça, nos braços, não sei o quê. Aquela coisa estranha lá. É o cantor de rock, né? Do Blinko Nele. Que dizem, dizem que ela já pegou o Josh Bieber. Ah, isso eu não tô ouvindo, não. Naquelas festas lá do P. Didi, lá. Mas ela é mais velha que ele, não é? É. Muito velha. Ela tem... E detalhe, nessa época das festas, ele era... Menor? De menor. De menor. Ele era de menor. Menina. Gente. Meu Deus do céu. Caiu na rede, é peixe mesmo. É. É a verdadeira papa anjo. É. É. E aí, então, teve um outro blind item sobre SINHAR, que é dizendo que a agência de PA não quer trabalhar com ela de jeito nenhum. Aí, a especificação é PA, é assistente pessoal, é aquela coisa de mídia internacional, Associated Press, ou eles erraram e não é PA, é PR, que é relações públicas. Ah, tá. Mas esse de ser de assistente, pode ser também, porque lembra que uma assistente dela tinha saído pra, né, era CLT, né, e virou CNPJ. Pode ser isso, né? Pode ser que agora... Pode ser. Falou que ia virar PJ, ia atender e depois foi embora. Não quero mais. Então, tá todo mundo... É assim, tudo que ela se mete, dá errado. Dá errado, é. Tudo. Tudo dá errado. É verdade. Agora, aí eu fiquei na... Ah, até a livraria, né? Coitada. É, até a livraria que ela foi lá. E ela ainda voltou no dia seguinte pra fazer propaganda daquele chaveiro, lembra? Aquele chaveiro que parecia uma coisinha de fósforo de couro. Sim. Que ela tinha tirado uma foto assim, né, um tempo atrás. É, pra mostrar, cara. Ela é muito safada, cara. Ela foi com estacionamento, né? Porque ela ficou andando na frente. Isso, isso. É. Então, tudo que ela se mete vai pro vinagre. Não tem jeito. É. Como é que pode? Até a livraria da Oprah. É muita energia negativa. Júlia. Muito. Pra dar tudo errado. Uma pessoa que tem tudo nas mãos. Meu Deus do céu. Mas aí que tá. Vamos tentar analisar. A gente tinha comentado na época que a única pessoa que lançou um monte de foto nas redes sociais desse lançamento foi exatamente ela, né? Que ela obrigou, tirando foto com a Oprah, com as duas sócias lá e com aquele povo todo. Ela fazendo discurso e tudo. Então, o objetivo do lançamento dessa livraria era ficar fora dos holofotes. Exato. Ter aquela meia dúzia de famoso ali, porque é o povo que participa da treta. A gente não sabe o que tem nos outros andares do tal, né? Exato. Do tal lugar lá, do estábulo. Então, na verdade, esse blind item que tá dizendo que o negócio flopou, flopou em relação ao que Megan quis passar nas redes sociais. Eu acho que, pras donas, tá do jeito que tem que ser. Exato. No profile, fora dos holofotes. É, não é pra ter ninguém. Não é. Ah, tá. É, faz sentido. Entendeu? Faz sentido também. Então, fica parecendo que, como ela fez todo aquele alarido, que o negócio tá flopou, que tá falindo. Mal começou, já tá falindo. Mas não. Quem teve a ideia de montar toda aquela estrutura pra fingir que é uma livraria, continua do jeito que tá. O que reforça a nossa teoria de que existe uma sociedade secreta feito uma maçonaria e aquela ali é a sede própria. É, mas é igual aqueles negócios de Herbalife também, né? Que, na verdade, Polishop, que o produto em si não é o interessante, né? O interessante é o esquema de pirâmide que você vai fazendo ali dentro, né? Ali pode ser um esquema de pirâmide de favores, né? Um olho na mão do outro. É, mas eu acho também. Ainda mais desses tempos de pedido, deve tá todo mundo ali com o look na mão. É. É. Verdade. Faz sentido. É, e é uma fachada boa, né? Pra muita coisa. E não tem sentido um negócio daquele tamanho, um celeiro daquele tamanho, com uma lojinha daquele tamanho, gente. Não faz o menor sentido. Não. Que é muito grande. Exato. Exato. A estrutura da loja, né? É, e assim, as fotos que tinham eram fotos, assim, da inauguração. A gente nem sabe se é aquelas estantes tão cheias mesmo. Às vezes são só aqueles livros... Sim. De cenário. Exato. Que é só aquela lombadinha ali, tudo encaixadinho, mas que, na verdade, não tem livro. Não tem isso, gente. É, porque realmente, gente, você abrir um negócio em Montecito, porque ali as casas são todas muito distantes uma da outra, os centros comerciais também não são pessoas normais que vão na padaria, enfim, né? Não fazem esse tipo de coisa. Não vão em comércio, né? Então, tudo leva a crer mesmo que essa livraria é só uma fachada para uma outra coisa que acontece ali dentro. E não é um lugar... Ah, isso que eu estou te falando não é um lugar... De fácil acesso. E é que as pessoas conseguem parar, assim. Tem lá umas vaguinhas na frente, deve ter umas dez vagas só. É, até porque esse público-alvo vai de motorista, de segurança. Eu já fico imaginando que um ou outro fã que passou por ali de carro, parou, todo eufórico, oba, vou comprar um livro para guardar de lembrança. E aí acaba sendo que nem aquela livraria do Notting Hill, que o cara só vendia livro de viagem, aí chega um cara perguntando um monte de título que não existe porque não era o estilo da livraria. Essa livraria de Montecido é essa. Você pergunta o título que quiser, meu amor, você não vai achar. Não vai ter. Só vai ter self-healing. É, gente, tem só aqueles livros que elas botaram ali naquela prateleirinha, na mesinha de entrada, para dizer que era o pessoal que mora ali mesmo na região. Então, é só aquilo ali que você vai encontrar, tá? O resto lá dentro, o depósito está vazio. É. É assim, parece que é um lugar, é um, eu acho que ele deve até abrir grande, mas ele tem um corredor estreito. E tem um sofazinho na frente e parece que no segundo andar tem umas mesinhas para criança. oi? Oi? No segundo andar, assim, bem fechadinho. Gente, vocês têm que olhar no Google, assim, é muito estranho, o lugar não é grande. Se for aqui, na livraria da Travessa, o Rio de Janeiro, não sei se você sabe, que é o lugar onde as livrarias vêm morrer, né? E aqui a gente só tem duas ou três ainda de pé e tem aquela livraria da Travessa no shopping barra shopping, que parece que é dez vezes essa aqui. Aquela Travessa é lotada de livros, livro no chão, livro na prateleira, livro arrumado, é tostado, aqui não tem som, é, tem uma mesa de reunião no segundo andar, aquela que quer procurar, né? Ah, é, já tá caçando. Essa beijinha que você falou aí para atrair criança para o segundo andar, eu já pensei na casa de biscoitos de gengibre da bruxa de João e Maria. Tem até um videozinho, tem até um videozinho, se você conseguir abrir o Google, o Greg, tem um videozinho, tem dois videozinhos, tem dessa área infantil e tem desse corredor comprido que ainda tem uma, tem um monte de obstáculo no corredor. É, uma mesa grande, né? É, tem uma mesa grande e tem uma escada daquela que corre, então no meio que você tem que passar, assim... É, é verdade, e é uma escada que tem uma decoração imensa, né? Ah, gente, não, isso aí tem alguma coisa muito errada nessa livraria. É, isso aqui é a caveira de porco, isso aqui não é a caveira de burro, isso aqui não é coisa nenhuma. Isso na livraria não, isso aí é a fachada para alguma coisa. É, e aí você tem até o 360, se você quiser olhar, você vê que tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, deve ter umas seis vagas de carro para um lado e... A Moira está preocupadíssima onde o povo vai largar os carros. Porque lá é tudo feito de carro, cara, não tem esse negócio de ir a pé, não. Em frente tem um posto de gasolina... Como você está vendo isso? Mais uma vez, a gente está vendo que tudo que a Megan participa, ou ela traz o que há de podre, ou ela ajuda a falir... Ou ela canta, né? É. Pois é. Ah, é verdade, ó, é bem pequeno. É, realmente, a frente... A dúvida é... Parece bem agarrada, né? Aí tem o palquinho... A dúvida é... Esse lugar era para tancar mesmo, ou esse lugar era para ficar na encolha? É, boa pergunta. É, porque não parece ser grande. Eu acho que era encolha. Eu também acho, eu continuo achando... Fala aqui para a gente o que você acha. Se você acha que esse lugar era para ser um sucesso, vender todos os livros, ou se esse lugar era para ficar no... Aí tem até uma áreazinha aqui com... Todo mundo quer saber. Ah, vocês viram aqui, ó? Tem uma áreazinha aqui, ó, com sofás, que é no andar de cima, ó. As árvores já estão bem altas aqui. É. É. É a foto do Steve. Pois é. Um lugar com sofá no andar de cima que não tem estante. É só o sofá no andar de cima. Aí tem uma mesa também. É, porque tem estante. Tem uma mini estante ali só para... Uma mesa de reunião grande. É, é bem grande a mesa. Cabe bastante gente em cima. Vai que o empreendimento... Cabe mais gente em cima do que embaixo. Vai que o empreendimento das Kardashian com a Dona Mega será filmado aí em cima dessa mesa, sabe? Aquela coisa... Assim que a pessoa se chota. Ai, meu Deus. São audiovisual que você está falando. É aquela coisa que pega, joga no sofá, depois pega, joga na mesa, vira de quarto, vira de doido. Olha, é bem, é pra... Se levando em consideração que estão falando da Mega, eu não duvidaria. Olha, então, a gente continua catando, né? A gente está catando uma informação. Sim. Estamos de olho. Exato. E aí, até o nosso próximo encontro nessa sexta-feira, a gente vai estar afiado para conversar sobre isso. É, então, todo mundo ligado, sexta-feira, 21 horas, estaremos aqui. E aí, sim, viiii... Traz seu big night, que já é final de semana, é. Vai sextar mesmo. É bebê, cai de levantar. É, ótimo. Exato. Então, não se esqueçam, mas aí vai ser, a live vai ser no Tretas, se você estiver assistindo esse vídeo lá no Sincerocídio Literário, né? E aí, depois, aí se vocês quiserem repostar também, vocês podem repostar no canal. Isso. A gente sempre reposta na segunda ou na terça, mas a gente, no dia, a gente faz no Tretas. Ah, então tá. Então, deixa aí nos comentários, a gente vai pescar depois alguns comentários para ver, né, o que vocês acham que é também. Vai colocando aqui. Exatamente, vender livro, não vende. Será que vende a alma de alguém? Pode ser. Vai saber, né? Criado, que coisa do mal. Não escreveu. Ah, mas o que esperar desse povo de Hollywood, depois do pedir, e de outros, né, que vieram antes também. Eu não duvido de mais nada. Então é isso, gente, até sexta-feira. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.